Radade de política eu não gosto muito de comentar não, fico você tá usando demais o neutro você não gosta, bota o preto o jogo é esse, não gosta, bota o preto não joga comentário mas ficar só no neutro, lá no neutro não existe o ponto neutro, o jogo é o jogo vamos jogar o jogo? se eu não vou falar, deixa sem nenhum é? não, mas eu não tô reprovando nem aprovando eu não gosto de me envolver não gosto de me envolver eu não entendi nada de política não gosto assim de opinar não sei o que é que ele faz você sabe nem quem é ela eu não sei, que ele se candidatou, né? que é do lado do Lula, né? é? ela sabe todo como isso que não sabe não, é o que eu vejo na TV, mas não entendo muito de política não aperta ela, martelinho bora apertar a cantora, martelinho, joga aí, martelinho aperta ela, pra ver o que ela vai fazer agora tatiguel vai o branco ou o preto? nenhum também neutro eu pulo a cantora me deixou agora sem entender pula pula pode ir pro próximo claro não pode forçar você a nada não, mas então é a gongada eu vou criar agora a partir de hoje do programa da Alaninha com a Alaninha eu vou criar uma terceira opção não quero chapéu não quero chapéu neutro eu meto a gongada é porque gongou a pessoa gongada você gosta de dar palmeio não, não eu quero entender e o povo em casa também Silas Malafaia que é pastor muito polêmico nenhum nem outro gongou o pastor tá gongado bota mais no matalino Juliette tem gente pra caramba falta quantos ainda? falta uns cinco aí acho que ele tá inventando gente aí pra botar é tudo programado antes é tem mais dois Juliette gosto gosto de Juliette é uma nordestina super autêntica eu acho que por isso que o Brasil se identificou tanto com ela porque ela foi muito de verdade foi muito do jeito que a gente é usou com a verdade dela né e a gente nordestino se identifica muito e gosto de mais Juliette o chapéu é branco pra ela coisa boa e foi um sou cacto sou cacto uma grande representante pro nordestino é uma grande representante que botou o nordeste lá pra cima vamos lá então mais um Sérgio Moro dá uma gongada nele aí pula dá uma gongada tem mais algum ou martelinho ah Nayara Zevedo tá no BBB né BBB 22 é Nayara Zevedo tá no BBB não conheço a Nayara pessoalmente né acho que eu conheço como a maioria das pessoas pela internet não tenho nada a dizer pra ela a internet tá tá se voltando assim um pouco contra ela às vezes já mudou de opinião acho que na verdade a gente só vai conhecer mais as pessoas no BBB quando passar um pouco mais de dias né que às vezes acho que todo mundo fica ali um pouco se segurando pra não fazer merda e que 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 eu acho que mais pra frente é que a gente vai começar a conhecer mais as pessoas assim eu não não tenho nada a dizer dela não ela é uma grande cantora eu gosto muito das músicas dela sempre coloquei as músicas dela no meu repertório e ela tá bem linda também nesse momento atual e estou assistindo aí o BBB pra ver no que é que dá mas torcendo por ela você não tá ainda não tá torcendo por quê? eu tô gostando do Vini né que é do Crato e gostando da Eslovenha Eslovenha? é você é Eslovenha? ele é Eslovenha é a meninazinha que o povo também compara ela com a Juliette a novinha ela é do Pernambuco eu acho show de bola foi? eita foi melhor do que eu imaginei você tem muito estratégia você deslizou aí tô neutra tô neutra você foi inteligente não mas eu já vi você minha comate foi inteligente mas eu já vi você dizendo isso pra várias pessoas que se não gosta é o direito é o direito é o direito não pode forçar ninguém a opinar também eu não quero Lobão não quero já é acordado eu falei isso pro Leléu ela fica à vontade é porque assim na internet existem muitos juízes da razão muito cancelamento é verdade e nem pelo cancelamento não mas as pessoas elas não sabem respeitar a opinião das outras ela acha que eu tenho que pensar igual elas tenho que achar o que elas acham e as pessoas não respeitam a opinião do outro lógico que tem uma exceção não é todo mundo então acontecem muitas polêmicas em tudo aí na vida e eu fico caladinha porque eu prefiro não não me pronunciar porque eu vou agradar o lado B e não vou agradar o lado A não que eu queira agradar todo mundo mas aí eu fico neutra não quero falar no assunto e já foi e já foi e já foi e já foi